Olha só, que pecado cara, a altura desse broto, olha o tamanzinho das ramas, uma longe da outra, tá vendo? Tem pessoas que falam que desbrota 2, 3 mil pés de café por dia, um camarada desse eu não quero ele aqui nem de graça. Tanto o lado esquerdo como o lado direito é o clone A1. O nosso amigo aqui, ele fez a seleção de brotos, ano passado, em setembro, mas olha só o que aconteceu, a altura desse broto. Olha o tamanzinho das ramas, uma longe da outra, tá vendo? Olha só, uma chave de distância e olha o comprimento disso. Onde ele selecionou o broto e olha a altura, olha a altura disso aqui cara. Acompanhou esses galhos aqui que já está indo para sua terceira safra. O que vai acontecer aqui já nos próximos anos? Ele vai colher ano que vem, né? Não vai ser aquela grande coisa. Depois vai ter que desramar essas ramas aqui que já deu café e vai ficar esse aqui de copa. Tudo bem, a copa vai continuar crescendo. Só que o galho cara, olha só a finura dele. Vai ficar molengão, o galho vai dobrar e já vai dar pouco café para 2026. É um erro isso aí. Aqui ele podou de qualquer jeito, olha só. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Aqui era um galho, né? O primeiro galho do pé de café. Colheu tudinho e cortou aqui, olha. Ele podou aqui, tá? Ele cortou aqui para poder fazer isso, olha. Deixar um broto nesse tronco. Foi bem pensado. Mas olha só. Tem um broto aqui já selecionado nesse galho. Outro aqui. Outro aqui. Tem outro aqui por dentro, né? O outro lá por fora. E tumultuou, tá vendo? Ele não pode fazer isso. O que ele tinha que ter feito aqui durante a poda? Cortar esse tronco mais embaixo. Cortar esse aqui também, que está por lá de dentro. E largar o resto. Tá vendo? Isso aqui, cara, faz uma diferença enorme para o pé de café depois. Porque, olha só, os galhos tudo em pé também, né? É bom ver os galhos tudo em pé, bonitinho? É. Mas para poder fazer a seleção de brotos. E querer que esses brotos aqui possam crescer. Igual esses aqui, que estão em um lugar mais aberto. Tá vendo? Olha só o tamanho das ramas. Já mudou. Ó. Tá mais folhudo. Tá mais grosso o caule aqui do broto. Tá vendo? As ramas estão mais juntas. É aquilo que eu sempre falo. O pé de café tem que estar aberto para poder receber. O sol e a ventilação. Aqui está bem visível, cara. Está muito visível. E olha só um detalhezinho aqui. O sol nasce aqui, ó. Esse lado aqui está bonito. E já esse outro lado aqui, que o sol já... Ele vai bater aqui, já depois de meio dia. Olha só como que esse broto aqui já cresceu. Tá vendo? Tá bonito ainda. Vai dar para poder colher um cafezinho ano que vem. E no próximo também. Mas é aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos. Abre o pé de café. E se eu for andar aqui, cara, na carreira toda. Os brotos estão tudo assim, ó. Tá vendo? Tudo crescido. Tudo grandão. Tudo chupão. Estilou tudo, ó. Olha só. Tá vendo o tamanzinho da rama? Eu vou andar aqui para vocês verem a situação, cara. Infelizmente, em 2026 aqui não... Vai ser difícil de colher algum cafezinho nesse clone. Pelo menos nesse clone aqui. É do A1. Olha só. Que pecado, cara. Olha só, cara. Vou dar um conselho aqui. Na hora de contratar alguém, cara. Contrata com sabedoria. Não fica contratando essas pessoas que fazem muita coisa durante o dia, não. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui ainda está bonito porque está aberto. Ó. Tem um clone aqui. LB1 do lado, né. Ele não cresce tanto. Então já ajudou o A1 aqui, ó. Para que os brotos não pudessem crescer demais. Igual os outros. Tá vendo? Um pouquinho só que abriu aqui, ó. Já fez uma diferença nos brotos. Olha aqui, ó. O A1 aqui. Tá mais ou menos bonito. O outro aqui já, ó. Olha a altura do broto. Tá vendo? Na hora de podar, cara. Você sempre corta esses galhos que estão aqui no meio. Pode deixar os da beirada. Não tem problema nenhum, não. Na hora de contratar alguém, cara. Não se ilude com a quantidade de pés de café que o cara está falando ali, não. Por exemplo. Tem pessoas que falam que desbrota 2, 3 mil pés de café por dia. Um camarada desse, eu não quero ele aqui nem de graça. Porque eu sei que ele vai fazer merda. Aqui nessa área aqui, galera. É onde eu pôdei o café. Vocês podem ver que tem muitos galhos tombados para dentro do beco aqui, ó. Para dentro da rua. Tem que acontecer isso aqui. E o espaçamento lá do nosso amigo, do início do vídeo, é o mesmo. 1,5m de pé a pé e 3 de rua. Se você voltar o vídeo, você não vai ver nenhum galho aqui para dentro da rua. Nenhum. Tudo em pé. Tudo assim, ó. Ele pagou muito caro na poda para poder ver o broto estiolar. Olha só como está o broto bonito aqui, cara. A grossura disso. Está vendo? Está grosso. As ramas juntinhas. Ó. Pequeno. Alturinha pequena. Se tiver aqui uns 60cm. Vai dar bastante café já para o próximo ano. E 2026 também. Café aberto. Está vendo? Tudo à mesma altura. Então, cara. É abrir o pé de café. Não precisa ter medo, cara. Achando que vai estragar o café. Que não vai colher no próximo ano. Olha só. Serviço de qualidade aqui, ó. Sempre vai ter um pézinho que o broto vai estiolar, né? Como esse aqui, ó. Está vendo a altura dele? Ele cresceu bastante. Mas por quê? Por conta daqueles dois galhos que estão ali. E mais esses dois galhos. Está tampando o sol. O sol não consegue atingir esse broto. Por isso que ele estiolou. Cresceu demais. Se ano que vem ele estiver mais ou menos bom, eu deixo. Se não, eu corto ele. Não tem problema nenhum. Vou selecionar outro broto. Mas a grande maioria aqui, cara. Olha só como que está. Nós estamos desbrotando aqui. O cara passou desbrotando aqui igual o focinho dele, hein? Está vendo? Como que está mais bonito. Olha aqui, ó. Tem cinco galhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco galhos. Mas olha só como que estão os brotos aqui, ó. Tudo bonitinho. Na mesma altura. Vou mostrar para vocês como que foi podado aqui, ó. Está vendo? Cortei tudinho o centro aqui do pé de café. E ano que vem, cara. Quando eu colher esse aqui, eu já vou separar esse tronco. Está vendo aqui, ó. Eu vou separar esse tronco aqui, mais esse. Tem que cortar para poder abrir. É preciso fazer isso. Se você não fizer isso, infelizmente vai acontecer igual aconteceu lá no nosso amigo. Está vendo? Esse aqui é o LB1. E do outro lado aqui já é o P2. O P2, ele é meio chatinho de estar fazendo a seleção de broto nele. Por conta do galho. O galho não dobra para dentro aqui da rua. Ele cresce reto para cima, né. Igual vocês viram lá do nosso vizinho. Só que na poda, eu abri o pé de café. Está vendo? Olha só. Tem três galhos aqui de terceira safra, né. Que vai ser colhido já o ano que vem. Essa é a terceira safra. Mas olha só a brotação. Olha. Que lindo. Olha as ramas. Como que está juntinha uma na outra, ó. Está vendo? Esse aqui é um serviço garantido, cara. Então, esses brotos que foram selecionados aqui, ó. Que não virou chupão. Eles vão ficar aí por quatro anos. Está vendo? O que é um serviço bem feito? A poda é o primeiro serviço que é feito depois da colheta. Então, tudo começa por ali. Se você fizer uma boa poda, certamente você vai produzir muito café. Não só no próximo ano, mas também como nos outros. E o outro detalhezinho aqui, cara, é o seguinte. Poda não é todo mundo que sabe fazer. Todo mundo sabe cortar. Agora, podar são poucos que sabem. A questão não é só chegar ali e cortar o galho. É onde cortar o galho. Essa que é a grande questão. É aí que vai fazer a diferença depois, né? Na produtividade. Não só no próximo ano, mas também a longo prazo. Tem umas pessoas que pensam o seguinte também, cara. Ah, mas se eu cortar muito, no próximo ano eu não vou colher. Aí você vai ter que pensar da seguinte maneira. O que sai mais barato? Fazer uma poda bem feita ou fazer um novo plantio? Porque dependendo da poda que a pessoa faz, cara, ele vai estragar sua lavoura. Ela vai se tornar uma lavoura improdutiva. E por final, cara, você vai ter que arrancar e fazer um novo plantio. Todo mundo sabe que plantio não é barato. E se alguém se oferecer para poder podar o seu café, pede para poder podar um pé. Nesse um pé, cara, você vai saber se o cara realmente sabe podar ou não. Eu peço a você que seja membro. Curte, se inscreve, ative o sininho para que a notificação possa chegar no seu celular, computador, tablet e também na sua Smart TV. E compartilhe o vídeo com seu amigo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.